Galera, seguinte, eu acabei de entrar aqui nessa cidade do Brookhaven e bem quando eu entrei, galera, lá pra... Sabe onde a gente nasce ali? Eu vi uma menina sentada, galera, pedindo ajuda. Aí o que eu pensei? Por que não a gente fazer uma surpresa pra ela? Eu vou dar um dia de rica pra ela aqui no Brookhaven, galera. Então vamos ver no que vai dar isso. E primeiramente, eu acho... Deixa eu ver, eu acho que ela me viu entrando, né? Então, eu acho que é legal a gente tentar mudar um pouco de roupa. Vou tentar ficar bem, bem ricão mesmo, bem ricão. Tá, vou tentar ficar bem ricão, vou colocar um negócio assim. Ó, ficou da hora, hein, galera? Deixa eu ver, vou colocar também um terno, talvez? Eu acho que um terno vai ficar da hora, hein? Não, um terno não, vamos colocar uma camisa premium. Colocar uma camisa premium, deixar a gente todo premium, né? Vamos pegar assim, vamos lá, uma Gucci. Essa aqui da Gucci é da hora, rapaz. Vou pegar essa da Gucci aqui, vou pegar essa calça aqui também. Beleza, galera, beleza. Vamos lá, deixa eu pegar já o carro aqui. Eu quero bem rápido lá, antes que ela saia de lá, galera. Ó, tá chovendo, tá alagado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o carro que a gente vai pegar. Vou pegar um Jeep aqui mesmo. E vamos lá, galera. Vamos lá, espero que ela não tenha saído de lá, hein. Beleza, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, fechou. Vamos lá, galera. Tá, ela tava aqui no spawn, galera. Bem aqui onde a gente nasce. Nossa, alagou tudo! Alagou tudo, ela tava bem por aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue achar ela. Deixa eu rondar aqui pra ver se a gente acha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ali, 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 ali. Tá escrevendo, galera, tá escrevendo. Beleza, vou pegar um guarda-chuva aqui. E a gente vai tá indo lá nela, né, com o guarda-chuva, obviamente. Ah lá, alguém o quê? Deixa eu colocar aqui o chat. Hã? Alguém me ajuda. Ah, tadinha, galera. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Deixa eu chegar aqui com o guarda-chuva. Oi, pequena. Tadinha, galera. Ela tá na chuva, sentada. Olha a carinha dela. Olha como que tá a carinha dela. Ela tá triste. Tadinha. Ah, falou oi. É, tudo bem com você? Você tá precisando de ajuda? Vamos ver, pessoal, o que ela vai responder. Eu vou ver se a gente vai tá fazendo uma surpresa pra ela. Talvez a gente consiga dar um prêmio pra ela ou alguma coisa assim, né? Vamos ver como que vai funcionar, ó. Sim, pode me ajudar? É, depende. Depende. Quer ser minha filhinha? Vamos ver se ela vai aceitar ser nossa filhinha, galera. Se ela aceitar, a gente vai tá aí dando um dia totalmente incrível pra ela, galera. Ó, beleza. Ela tá aqui desde o começo, desde que eu entrei, galera. Não tava nem chovendo quando eu entrei, ela já tava aqui. Sim. Ó, ela tá toda feliz, galera, pulando. Beleza, então. Beleza. Entra aí. Vamos falar pra ela entrar aqui no nosso carro. Vamos lá. Ih, vamos esperar ela entrar. Vamos ver se ela entra aqui. Ó, melhor, tá parado. Pode. Pode, claro. Vamos ser bem bonzinho com ela, galera. Beleza. Primeiramente, o que eu quero tá fazendo com ela? Primeiramente, deixa eu levar ela aqui pra... Vamos levar ela pra nossa casa ali? E a gente vai tá dando algumas roupas pra ela. Obrigada. Ela colocou uma carinha de feliz. Beleza. Eita, tá muito rápido, tá muito rápido. Ih, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, tá muito rápido. Olha, o nosso carro até meio que deu uma travada aqui, eu acho que quebrou. Mas, enfim, vamos levar ela pra nossa casa aqui. Ó, deixa eu dar marrer aqui. Deixa eu abrir a garagem e vamos entrar na garagem aqui, ó. Ah, beleza. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Tô bem ansioso pra ver qual vai ser a reação dela, cara. Essa é sua nova casa. Deixa eu colocar uma carinha de feliz aqui. Beleza, então. É, vamos subir que eu te mostro seu quarto. Beleza, pessoal. Vamos mostrar o quarto pra ela aqui. Ó, que linda, ela falou. Beleza, vamos lá. Vem, vamos ver se ela vai vir seguir a gente. Vem, vem, vem. Beleza. Tá seguindo a gente. Vamos mostrar o quarto pra ela, galera. Vamos deixar o quarto principal pra ela, ó. Pode vir, pode vir. Vem aqui, vem aqui. Isso, me segue. Me segue, me segue, me segue. Tá me seguindo? Beleza, tá me seguindo. Aqui, ó. Aqui é seu quarto. Aqui é o maior quarto que tem da casa, pessoal. Vamos deixar pra ela? Ó, vai se trocar. Que te espero lá embaixo para uma conversa. Vai, não vamos nem falar que é uma surpresa, pessoal. Que eu quero, primeiramente, que ela se troque. Que ela fica muito bonita pra gente aí tá revelando a surpresa pra ela. Então, vamos deixar ela se trocar aqui. Vamos descer lá pra baixo e vamos esperar ela lá, né? Beleza, pessoal. Eu já tô esperando aqui já faz um tempo, já. Tô esperando ver se ela vai descer. Mas, enfim, quando ela descer, a gente vai tá conversando um pouco com ela, né? E vamos tá fazendo surpresa pra ela. Depende... Ou uma brincadeira, não sei. Ah, peraí, ela desceu. Ela desceu, galera. Opa! Nossa, olha que bonita que ela tá, galera. Não tá bonita? Tá muito bonita. Enfim, ó, tem até coroinha igual eu, pessoal. A coroinha tá igual eu. Mas, enfim, ó. Vem. Tenho que conversar com você. Vamos ver se ela vai vir, ó. Vamos vir aqui pra fora. Aí, ela tá vindo atrás. Beleza. Deixa eu abrir aqui a garagem. Beleza, abriu. Vamos vir pra cá, ó. Deixa eu dar... Eu vou dar a volta em tudo, na verdade. Vem. Depois ela vai entrar aqui. Ela vai saber como é. Ó, entrou, entrou. Beleza. Vamos colocar até uma piscininha aqui pra ficar bonito o negócio. E vamos sentar aqui na mesa pra conversar com ela, galera. Vamos sentar aqui, ó. Senta aí. Beleza, pessoal. É... Então. Por que você estava lá na chuva? Abandonada e triste. Vamos ver o que ela vai responder. Bom, é que eu tô bem curioso também pra saber o que ela tá fazendo na chuva, né? Sentada no meio do alagamento. Sei lá, galera. Não faz, tipo... Não sei. Eu não tinha ninguém pra cuidar de mim. Ah, que tadinha, cara. Agora você tem... É... Olha. Eu tenho... Uma surpresa... Pra você. Hum... Vamos ver se ela vai conseguir adivinhar o que é. Eu vou perguntar pra ela, ó. Adivinha. Adivinha o que é. Vamos ver se ela vai conseguir adivinhar, galera. E eu vou estar dando um prêmio pra ela, pessoal. Vou estar dando um prêmio pra ela. Ou Robux, eu não sei. Vamos ver ainda o que eu vou estar dando pra ela na real, né? Vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir adivinhar. Não sabe o que é. Beleza. Vem aqui. Vamos fazer ela seguir a gente de novo. Beleza. Vamos mandar ela seguir de novo aqui, gente. Então. Ó. Então. Sou youtuber. Estou gravando. Você acaba de ganhar. Vamos ver, pessoal. Opa. Acaba... De ganhar... Um prêmio... Permanente. De graça, pessoal. Eu tô vendo que ela não tem prêmio. Então eu vou estar dando um prêmio pra ela, pessoal. 250 Robux. Não vai fazer muita falta, né? E vamos ver. Eu acho que... Não sei se vai ficar feliz. Vamos ver se ela liu na real, né? Ó. O que ela falou aqui? O que ela falou? Ah... Pera aí. O que ela falou aqui em cima? Ah, eu te conheço. Ah, será que ela me conhece mesmo? Eu acho que ela me conhece não, hein? Mentira. Verdade, pô. Pera aí. Vou estar te enviando... Enviando o Robux. Beleza, pessoal. Vamos estar adicionando aqui na lista de amigos. E vamos estar enviando o Robux pra ela. E assim que eu enviar, eu já volto com vocês. Beleza? Pronto, pessoal. Demoramos aqui. Mas já voltamos, ó. Ela já tá com o prêmio. Ela já colocou até uma casa aqui. Ela tá aqui na minha frente. E bom, pessoal. É isso, né? Espero que ela tenha gostado. Deixa eu até perguntar pra ela aqui, ó. Você gostou? Opa, onde que ela foi aqui? Opa, ela até entrou já dentro do carro dela. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Eu perguntei se ela gostou, né? Pior que ela não vai embora assim. Muito! Então, aproveite. De nada. Beleza, pessoal. Bom, espero que ela tenha gostado. Foi de coração que eu fiz isso aí, né? Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou aí, né, do que eu fiz. Que eu adotei uma jogadora aí que tava sem ninguém. E dei pra ela um prêmio de graça. Se você gostou disso, já deixa o like aí. E também comenta ideias pra outros vídeos. Fechou? Mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou e tchau.